Para fazer a abertura desta reunião, convidamos a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente da República, em exercício. Quero cumprimentar também ao vice-governador Francisco Dornelles, a nossa primeira-dama Maria Lúcia Jardim Horta e presidente da Rio Solitário, ao general Paulo Roberto de Oliveira, chefe do Estado-Maior do Comando Militar Leste e secretário da Intervenção, ao comandante Cláudio Souza Freitas, do Estado-Maior do Distrito Naval, ao nosso vice-presidente, representando neste ato o Conselho Superior, Daniel Homem de Carvalho, ao nosso vice-presidente, José Antônio Nascimento Brito, gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Vejo muitas pessoas queridas aqui nesse momento, não poderei nominá-las, senão eu acho que passaria a tarde inteira aqui. A todos, uma boa tarde e obrigada pela presença. É importante dizer que o país vive momentos conturbados em que os cidadãos que depositam nas instituições e nos representantes do poder público a confiança e a legitimidade necessária ao desenvolvimento sustentado e a manutenção da ordem social. São tempos difíceis e incertos, em que buscamos âncoras e princípios de ética, honestidade e justiça, sem encontrar muitas personagens que possam encarnar o desejo de novos rumos para o nosso país. Há, inegavelmente, uma crise nas instituições nacionais. Em momentos como este, o judiciário sempre foi o esteio das esperanças e da estabilidade e da paz social. A sociedade e suas classes produtoras precisam de um ambiente de tranquilidade para trabalhar e produzir riqueza para o país. É o papel moderador do judiciário que a sociedade espera. Sua firme doçura, senhora presidente, tem podido dar o tom da corte, neste momento em que a tentação pelo protagonismo se apresenta. Eis que surge uma mulher amparada a este valor, a face feminina da justiça, incorporada hoje pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, com a coragem e firmeza ímpares que conduzindo questões de suma importância para a estabilidade jurídica do país. Sua popularidade consolidou quando a frente de temas políticos sempre se posicionou ao lado da ordem jurídica e da garantia da estabilidade institucional para um ambiente de negócios. Para mim, a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade mais antiga deste país, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que hoje inicia a sua comemoração dos seus 209 anos, é uma honra receber esta representante do modelo feminino de liderar, em um país que ainda precisa dar muitos passos para a igualdade de direitos e oportunidade entre homens e mulheres. Em 2018, completamos 30 anos de aprovação do que chamamos a Constituição Cidadã, exatamente por ter sido concebida no processo de redemocratização do país. Portanto, é uma alegria receber, na Casa de Mauar, a guardiã desta lei primordial e suprema, lembrando que, muitas vezes, este país já foi desafiado por problemas que pareciam insuperáveis e foram superados de forma colaborativa e pacífica. Assim sendo, presidente Carmen Lúcia, desejamos que suas palavras para esta plateia sobre a relação de justiça forte e democracia estável renovem as esperanças que superarmos com trabalho e perseverança os obstáculos que hoje impedem o Brasil de avançar ao rumo do futuro que tanto merecemos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. gostaria que fossem as minhas primeiras palavras de agradecimento a esta entidade que me convida de forma tão honrosa para que pudesse estar aqui e, não podendo fazer o agradecimento a todos os integrantes da associação, faço na pessoa de sua presidente, Ângela Costa, querendo que cada um se sinta individual, pessoalmente agradecido por mim, mais ainda por se deslocarem todos os que aqui comparecem para esta conversa. e, não podendo também cumprimentar cada um individualmente, eu peço licença para cumprimentar a tia Berta, Mendes, o meu cumprimento e o meu agradecimento a cada um para que pudesse aqui estar. Eu achando de tia por ser tia de uma grande amiga minha. E, de pronto, peço desculpas aos senhores, porque, como informei ainda nos últimos dias, a doutora Ângela, em razão de ter sido marcada previamente mais de uma quase impossibilidade de sair de Brasília, eu quis honrar o compromisso, mas tendo que diminuir o prazo que poderia permanecer, porque tenho que voltar imediatamente para Brasília. Por isso, logo depois eu vou pedir licença para me ausentar, prometendo, em uma outra ocasião, vir a estar com os senhores com mais tempo e podendo ter conversas mais alongadas. E gostaria de fazer as observações que trago e um pouco de reflexão, falando como servidora pública que sou, nessa ocasião, mas, antes de tudo, dizer que ando ocupada por força do meu ofício e preocupada por força do meu compromisso cívico de uma forma muito particular com este momento que vivemos no nosso país. e, no entanto, onde quer que eu pouse meus olhos, parece que descortino sempre agora uma multiplicidade de pensares, de expressões, de contradições, de manifestações emocionais exasperadas, com cores fortes, contraditórias e, não poucas vezes, tomadas de manifestação do que me parece ser raiva, o que é algo que eu nunca tinha visto na minha vida desta forma. é difícil ser um povo quando nos colocamos uns contra os outros e não contra as ideias dos outros. Viemos, historicamente, construindo uma pátria, um país, mas, basta ter olhos a ver que estamos vivendo, não, numa pátria mãe gentil. A falta de gentileza parece que está presente, muito próximo de todos nós, que é preciso que nós retornemos, basicamente, a sermos filhos gentis para que esta pátria seja uma mãe gentil para todos. e, por isso, que nós estamos experimentando, talvez, tempos mais amargos, difíceis, desafiadores. Eu me lembro de uma frase de um mineiro que é, na verdade, universal, até porque sei que os tempos não são desafiadores apenas para o Brasil e para nós, brasileiros, mas que, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele dizia somos um tempo de partidos, tempo de homens partidos. No final, ele dizia sobre o tempo que vivia, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Eu fico pensando se nós não temos de ter cuidado para, de novo, não termos o tempo que foi vivido naquela década de 40 por brasileiros que escreviam que o próprio tempo podia se denominar tumulto, porque não é isso que nós lutamos para conquistar e conquistamos. E a doutora Ângela lembrava aqui que, 30 anos atrás, estávamos nesse período na iminência da promulgação da Constituição, que seria no dia 5 de outubro de 88, e com toda a esperança visejando no Brasil. E lutamos para construir um Estado democrático de direito que não é proposta, que não é sugestão, que não é aviso, é norma, está no artigo 1º da Constituição e Constituição é lei e é para ser cumprida. Portanto, qualquer descumprimento das instituições democráticas é desafiar a própria Constituição, é descumpri-la. e é isso que é responsabilidade nossa do Poder Judiciário, dos poderes do Estado, mais de cada cidadão brasileiro. Eu fico me perguntando como é que nós temos um Estado democrático de direito onde, ao contrário do que tenho lido e ouvido, as instituições estão funcionando, sim. Se não estivessem, talvez, estivéssemos numa situação muito mais difícil. Mas estamos lidando com dificuldades que atingem e agridem a sociedade. As instituições precisam de dar respostas muito mais rápidas, precisas e eficientes para que a sociedade possa ter o curso próprio da história, cujo destino é feito pelas pessoas, não pelo Estado. E, portanto, eu queria fazer as minhas observações basicamente em três itens. sobre a questão exatamente de um poder judiciário que estava no título que me foi oferecido, um judiciário forte para uma democracia estável e fazer algumas observações sobre esse judiciário que mais e mais tem sido considerado como, pela insegurança jurídica provocada até por decisões judiciais, uma fonte de problemas e não uma fonte apenas de soluções e reconheço que o poder judiciário tem cada vez mais que se transformar para atender com eficiência aos reclamos da sociedade brasileira. Mas quero fazer algumas observações até para que isto que é posto como insegurança jurídica assim não seja considerado como algo contra a qual nada está sendo feito ou que os juízes não se dêem conta do que precisa de ser feito. Mudanças são difíceis, mas são necessárias. Então, em primeiro lugar, queria fazer algumas observações sobre isso. Em segundo lugar, queria fazer algumas anotações sobre a República Federativa do Brasil, que não é do Estado, a República é a sociedade e a democracia é uma conquista nossa que não há de se perder. E, em terceiro lugar, também terminar com algumas observações sobre o que me parece ser a imperiosidade urgente de nós nos unirmos em torno de valores éticos, econômicos, sociais, políticos, para que tenhamos a possibilidade de a sociedade fazer o seu próprio caminho garantido pelo Estado e deixando ao Estado o papel que é dele, que é o papel de garantir políticas públicas para realizar a melhor educação, que é o instrumento transformador em essência da sociedade e fazer com que as políticas sociais façam com que haja uma igualdade material na sociedade brasileira e, portanto, que nós tenhamos uma democracia que não volte a passar por esses percalços e essas dificuldades que tantas agruras causam ao povo brasileiro. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar o que tem sido um tema muito constante nos últimos tempos, nos últimos meses. Temos uma insegurança no país, a insegurança gera desconfiança, a desconfiança gera frustrações, falta de perspectiva e pode-se chegar ao desengano e, em alguns momentos, para os jovens, principalmente, um desalento que faz com que não haja a vontade de lutar pelo Brasil. eu sou de uma geração que, entre erros que cometeu, cometeu também e uso o verbo cometer como algo que a gente fazia espontaneamente pelo bem que queríamos ao Brasil, de cometer alguns acertos, um dos quais jamais cogitar de não lutar por aquilo que seria melhor para o bem de todos, para o bem público. e, quando isso aconteceu na faculdade, no caso, na década de 70, nenhum de nós perguntava se aquilo seria melhor só para um de nós. Estávamos unidos nas faculdades, estávamos unidos os empresários, cada um com as suas propostas, as suas diretrizes, as suas opções, inclusive, mas todos estávamos unidos em torno daquilo que nos parecia que seria o melhor para o Brasil. Este quadro não fica tão claro hoje, mas é preciso que nós retornemos a pensar na concretização de valores para que a gente tenha, então, a garantia de que o bem de todos, o bem público, e não falo do bem comum porque, às vezes, o bem é comum a um grupo, mas não é comum a todos. E, por isso, é que falo no bem público. E, nesses últimos tempos, na insegurança que se tem, insegurança econômica, insegurança política, fala-se muito em insegurança jurídica como fator, inclusive, que atinge o empresariado, a economia, chega às finanças, chega à própria imagem do Brasil no exterior, fazendo com que investimentos não venham e não haja ampla competitividade no Brasil. E quero responder um pouco a isso, dizendo que, primeiro, reconheço que o poder judiciário precisa e tem que ser forte e o poder judiciário brasileiro, assim, se constituiu muito mais com a Constituição de 1988, com todos os percalços e equívocos que ainda tem e que precisam de ser saneados. Não tenho dúvida que, como todas as instituições estatais, passando por mudanças no mundo, como nós temos passado, no Brasil também, é preciso que haja mudanças, algumas estruturais, algumas que são apenas funcionais. Não tenho dúvida que privilégios que são indicados a vírus, inclusive, pelas corporações do sistema de justiça, magistratura, ministério público, têm que ser pensados, repensados, desfeitos, restringidos aos limites da legalidade, que é o que nós estamos tentando fazer permanentemente, para isso, me empenhei, nesses 23 meses de gestão na presidência, por exemplo, a criar plataforma e hoje, qualquer cidadão brasileiro entra no site do Conselho Nacional de Justiça e sabe quanto ganha qualquer um dos quase 18 mil juízes brasileiros, porque recebeu, quanto recebeu, o que está certo, o que não está, em que condições, a título de quê e há uma Corregedoria Nacional de Justiça atuando para que isso fique ou esclarecido ou saneado. Nem sempre sai o que está sendo feito e, por isso mesmo, a impressão que fica é que todo judiciário está errado, não é fato, mas há erro, sim, reconheço. A demora de um processo judicial no Brasil continua sendo muito mais do que o razoável que a Constituição estabelece como direito das pessoas. Entretanto, algumas mudanças podem e devem ser feitas. Algumas mudanças devem, mas não puderam ser feitas no tempo que a gente queria, até porque temos em tramitação hoje no Brasil aproximadamente 80 milhões de processos. Temos 18 mil cargos no Brasil e temos mais de 23% desses cargos não providos e não podem ser providos parte deles porque o Poder Judiciário bateu no teto e não pode, portanto, aumentar gastos. Isto não justifica e a cidadã ou cidadão que ingressou em juízo e que precisa da sua resposta não pode ficar com a explicação. Por isso, nós estamos pensando em soluções. Criamos, por exemplo, Câmara Digital de Mediação, considerando que o segundo maior litigante no Poder Judiciário brasileiro é o sistema bancário, criamos agora e instalamos um sistema de mediação digital para que mecanismos novos de mediação e sem que a pessoa precise sequer de sair de casa possa impedir a judicialização que é excessiva tira o tempo que o juiz tem que dedicar às grandes causas. Por outro lado, se afirma muito haver decisões contraditórias no sistema judiciário brasileiro. É fato. Mas divergências não são novas no sistema de justiça de nenhum lugar do mundo. O que se tem aqui é um fenômeno de, primeiro, o direito tem soluções para que dê imediatamente um rumo e a uniformização destas decisões. Segundo, nós temos um fenômeno no Brasil que é o do televisionamento das sessões, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O judiciário hoje é reconhecido, mas não é conhecido na sua dinâmica. E o direito tem um tempo que é diferente do tempo da política. Tem um fundamento que é diferente do da política e, graças a Deus, que assim seja. A política é um espaço de paixões. O direito é o espaço da razão. E essa racionalidade me impõe, por exemplo, que eu tenha de ouvir a parte contrária no prazo da lei quando alguém levanta ou ingressa em juízo contra o outro. Eu não posso decidir naquele dia, naquela hora, do mesmo jeito. A política pode chamar para conversar sem precisar de ter prazos, formas, mas é o que dá segurança jurídica. Disse, mas não tem segurança jurídica, por exemplo, para o empresário porque se discute o imposto e demora demais. Estamos tentando fazer com que isso se supere, por exemplo, com a criação de casos de repercussão geral. Levantamos qual o maior número de casos que tem uma incidência para a economia, decidimos e aquela única solução é de cumprimento obrigatório para todos os casos parecidos que então imediatamente são baixados. A repercussão geral é um instrumento novíssimo exatamente porque o judiciário se dá conta que não pode continuar a ver um tribunal decidindo de um jeito e o outro decidindo com outra interpretação e não é nem que seja absolutamente errada a interpretação. A lei é feita de palavras e palavras se interpretam e por isso é preciso que haja mesmo esses mecanismos. Foi criado desde 2007 a súmula vinculante no Brasil para fazer com que haja essa ordenação. continua a ver situações que pedem ligeireza muito maior do que a que nós temos. Para isso também estamos tentando aprimorar o sistema com o uso por exemplo da inteligência artificial. Introduzimos agora no Brasil no Supremo Tribunal Federal que nós chamamos de projeto Victor em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal para que a jurisprudência de uma determinada matéria seja acatada observada igualmente por todo mundo. E são esses mecanismos que vão fazer com que a gente tenha um aperfeiçoamento do sistema mas é certo que há muito a fazer por parte do judiciário que é preciso que cada vez mais nós venhamos a garantir o cumprimento da Constituição e das leis para o pleno atendimento do que é o desejo de cumprir os valores constitucionais a garantia dos princípios da economia do artigo 170 em diante da Constituição. Não é tarefa fácil como eu disse ela é imprescindível e nós sabemos disso e estamos tentando fazer. A situação de insegurança portanto advém em parte do sistema legal e não do sistema judicial mas que é o poder judiciário que aplica. Por outro lado nós temos e uma mulher com mais de 60 anos procura soluções culpado eu só procuro no processo portanto eu não fico procurando porque chegamos até aqui desse jeito eu estou procurando quais as soluções que nós podemos adotar para que a partir daqui nós tenhamos melhores condições de criar ambientes de competitividade para o setor econômico de igualdade material no setor econômico e para que a gente tenha portanto a realização de melhores condições de trabalho e que o judiciário colabore e seja um poder garantidor da segurança jurídica e não criador de situações de insegurança jurídica por outro lado é fato que se há problemas no judiciário e reconheço que há há muitos bons valores e muita coisa que já foi feita em termos de poder judiciário brasileiro e também é preciso que se reconheça o poder judiciário brasileiro há 30 anos não era muitas vezes sequer procurado se eu tenho 200 milhões de habitantes 209 milhões de habitantes no Brasil e se eu tenho 80 milhões de processos e cada processo tem duas partes eu tenho uma média de mais de 150 milhões de brasileiros em juízo se não se confiasse no poder judiciário fica inexplicável como é que eu tenho essa situação há uma judicialização disse excessiva este é um fenômeno de amadurecimento democrático do cidadão que passou a acreditar nos seus direitos e que portanto nós precisamos pensar é como dar vazão a esses conflitos sem precisar dessa judicialização e daí os mecanismos novos de mediação de arbitragem exatamente para que a gente tenha a composição de leads e cada vez mais condições para que a sociedade não precise de ir em juízo gastar com isso e ter a demora para a solução dos casos eu tive há pouquíssimo tempo meses atrás um processo que estando em fase de recurso no Supremo lá foi acionado por 18 recursos protelatórios 18 só no Supremo não imputem portanto ao poder judiciário o que é um sistema que de direito como é a nossa democracia obedece a lei eu já votei contra mim para ficar ao lado da constituição porque é o meu dever só por isso eu tenho uma enorme dificuldade costumo dizer quando o caso é de uma professora porque eu sou ainda de uma geração antiga que pais e mestres eram para ser acatados mas se ela não tem direito se a constituição não dá esse direito eu voto como a constituição manda e não como eu acho que deveria porque eu não tenho que achar quem acha e põe na lei é o legislador não sou eu afirma-se mas o Supremo Tribunal Federal e os tribunais brasileiros dão muitas decisões monocráticas dão decisões monocráticas quando há urgência e quando há precedente mesmo hoje quando nós damos uma decisão monocrática até em ação direta imagina naquele instante do movimento dos chamados movimentos caminhoneiros em que um dos nossos ministros acionado no mesmo dia deferiu uma cautelar para tirar das estradas aqueles caminhões se não pudesse o ministro do Supremo decidir monocraticamente a próxima sessão plenária seria dali a dez dias portanto eu quero só que contextualizem as coisas antes de acreditar que nós temos um poder judiciário onde juízes decidem sem a base da constituição e a perspectiva da finalidade da lei que é atender ao interesse do povo brasileiro na forma constitucionalmente indicada por outro lado eu sei que há muitas críticas à constituição brasileira a constituição já foi emendada mais de cem vezes recebeu mais de cem emendas o que é um recorde absoluto sei que muitas vezes se poderia dizer que o sistema constitucional brasileiro é um sistema hoje com tantas emendas que se desconfigurou mas na sua essência ela se mantém e disse Ulisses Guimarães no ato da promulgação em 5 de outubro de 88 esta constituição durará enquanto durar a democracia brasileira e dependerá da cidadania brasileira portanto continuo a acreditar nela porque não há constituição perfeita em nenhum lugar do Brasil me dizem mas a constituição dos Estados Unidos tem pouco mais de sete artigos primeiro não são artigos no modelo do nosso e segundo ela foi feita em 1789 em que era matéria constitucional exclusivamente estrutura de poder essa constituição brasileira atendendo ao que é o mundo que nós vivemos e com todos os defeitos que ela possa ter eu digo o que ela tem de bom ainda é muito mais começa pelo homem começa pelo cidadão um cidadão que não veio antes do Estado brasileiro o Estado brasileiro surgiu antes da sociedade e por isso mesmo as leis no Brasil tantas vezes foram feitas sem que nós cidadãos sequer soubessem o que estava sendo feito e que depois se constituiria no nosso modo de viver portanto tenho pra mim que com todos os defeitos a república andou nestes 30 anos até no que ela mostra de pior e que nos afronta e que nos indigna tantas vezes nesses últimos tempos mas só é mostrado porque a constituição determinou que houvesse transparência republicana como tem de ser e se não se tivesse mostrado a corrupção continuaria a permear a estrutura do Estado e mesmo da sociedade brasileira é esta constituição republicana que dá condições a que os órgãos próprios de investigação e depois o poder judiciário possa julgar aqueles que se achavam injulgáveis acima de qualquer suspeita e por isso mesmo sequer poderiam ser nem absolvidos nem provar sua inocência quando fossem injustamente atingidos nem condenados quando tivessem que ser punidos esta é uma grande mudança e em grande parte não podendo parar operações como a Lava Jato se resolveu parar o poder judiciário e criticá-lo permanentemente a culpa da corrupção não é do juiz a culpa do crime não é do juiz mas o juiz tenha o dever constitucional de segundo a lei e sempre seguindo a lei fazer o que for necessário para que nós tenhamos a igual aplicação da lei a todos os brasileiros a mim ao meu irmão ao meu amigo aquele que eu gosto ou aquele que eu não conheço simples assim difícil assim a função de julgar não é uma função fácil como eu digo ela é necessária porque senão haveria a necessidade de cada um se sentir atingido se vingar do outro e aí isto é apenas o retorno a barbárie e isto é tudo que não pode acontecer portanto repito poder judiciário tem problemas tem sou presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça e tenho lutado e não é fácil mudar estruturas às vezes culturalmente indolentes é necessário é imprescindível temos lutado por isso mas o poder judiciário é imprescindível para que a gente tenha democracia por isso é que digo pode-se discutir o poder judiciário deve-se discutir o poder judiciário pode-se criticar o poder judiciário cansam de criticar cada qual dos votos dos meus ou dos meus colegas o que não se pode é admitir de qualquer maneira descumprimento de decisão judicial decisão judicial se cumpre porque a garantia de que a Constituição e de que o Estado de Direito não se acabou e que o artigo 1º da Constituição portanto não é apenas uma sugestão uma proposta um conselho é lei e lei é para ser cumprida não é possível que no século 21 nós continuemos a ter um Brasil com tantas boas leis muito bem feitas e nem digo isso só da Constituição até porque ela tem passagens que nem são tão bem escritas assim mas a lei não tão boa se for bem interpretada e aplicada ela fará com que se preserve a ordem e a segurança na sociedade é um exemplo clássico do direito que numa determinada ocasião havia numa garra francesa um cartaz proibido entrar no metrô com cães não passaria pela cabeça de um francês que ele poderia entrar com um leão ué a lei disse que era a norma proibia cães eu não estou com cão eu estou com leão não a finalidade da lei é impedir perigos para quem transitem por aqui no Brasil às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas querem isso é proibido fazer tal coisa não, mas não é literal sim, para isso existe quem interprete e se busque a finalidade o senhor está trazendo um animal muito mais perigoso do que aquele é que é comum transitar com cães não é comum transitar com a jaguatirica se o senhor aparecer com ela eu vou proibir do mesmo jeito isto para ver que é preciso que a gente aprenda a cumprir leis no Brasil quanto a república acho que o Brasil andou com todos os problemas e com toda a tristeza com que eu tenho que ver que andamos às vezes voltamos atrás o que não podemos é retroceder a não democracia a não república porque esta foi a escolha nossa da sociedade brasileira e com a luta de muitos e de muitos que nem aqui estão e principalmente ao nosso compromisso com os que vierem depois de nós a república tem como base a igualdade a impessoalidade e a responsabilidade uma vez escrevendo sobre o princípio republicano eu dizia que um dos princípios mais difíceis de se cumprir no Brasil é exatamente o da igualdade e da impessoalidade juntos todo mundo é a favor de concurso público no Brasil para o filho dos outros que quando chega no caso dele ele diz que o menino é um gênio e portanto não precisa de fazer concurso e ele quer um conhecido que possa colocá-lo no cargo em comissão isto foi grandemente superado pela exigência de concurso isto ficou muito mais difícil continua acontecendo continua há pouquíssimo tempo o Supremo teve que editar uma súmula vinculante proibindo o nepotismo no serviço público não precisava a constituição diz que é impessoal mas se a gente ver ler a carta de peruvaz de caminha vai se ver qual que é a nossa origem no final da carta tinha um pedidozinho para um seu parente que se pudesse arrumar uma colocação eu costumo dizer que Freud explica mas não dá jeito portanto eu só estou contando para dizer que nós temos uma história contra a qual nós temos que lutar porque não é uma história republicana no que ela tem de melhor e faço uma ligação com o que nós temos outro acho que andamos o princípio da igualdade é muito mais aplicado com todos os problemas e aí eu falo de cátedra porque para algumas para alguns segmentos digamos da sociedade e para nós mulheres a igualdade está longe de acontecer o preconceito é enorme os problemas são gravíssimos o machismo prevalece a violência contra a mulher física psíquica de qualquer natureza é óbvia e qualquer pessoa é capaz de dar depoimento sobre isso mas andamos se devíamos ter andado mais o caminho mais longo ou mais curto começa pelo primeiro passo e demos alguns mas eu tenho dito que a igualdade material que nós já avançamos e conseguimos é a igualdade no varejo é a igualdade de uma pessoa que tentou entrar no elevador e disseram que ela não podia entrar porque ela tinha uma deficiência e portanto não tinha como entrar tem que ir por outro lugar e tudo mais mas eu quero agora a república da sociedade a república em toda a sociedade a igualdade genérica até mesmo e principalmente aplicando-se a ordem econômica vamos igualar para que a gente tenha não esse caos tributário basta ver e ontem ainda uma pessoa me lembrava quando se vê o regulamento do EPI da COFINS são cento e tantas páginas de regime especial o regime especial beneficia algumas empresas em detrimento de outras e eu digo eu nem acho mais que seja o regime especial porque especial é em relação a algo que é ordinário ora se eu tenho cento e tantas páginas de regime especial é um regime diferente do outro mas de especial não tem nada porque não tem mais um comum é preciso que nós todos criemos um ambiente de igualdade também econômica para que a sociedade brasileira possa construir espaços de competitividade para a produção de resultados em benefício do povo brasileiro e do empresariado brasileiro e esses benefícios então levam o Estado exatamente ao que ele precisa de ficar adotar as políticas públicas necessárias na educação na saúde no que lhe é próprio para que se tenha o Estado máximo para quem precisa e o Estado desde que a sociedade crie suas próprias normas e suas próprias condições de trabalho portanto sempre levando em consideração o valor do trabalho e o princípio da pluralidade e da igualdade nessas condições com isso então nós teremos uma república que dê a igualdade garanta a igualdade material em todos os setores claro que isso vai gerar então uma mudança estrutural do sistema tributário do sistema fiscal que o Estado possa se encolher o suficiente para deixar que a sociedade cumpra o seu papel e não tenha que se miscuir em todos os setores da vida até porque o Estado não tem tanto talento para que possa a cada minuto sanear cada necessidade de todos os milhões de brasileiros este quadro portanto eu acho que se aperfeiçoa com a república que nós podemos aperfeiçoar ainda muito mas também acho que é preciso que a gente leve em consideração que a democracia é responsabilidade de todos nós e que o princípio democrático se cumpre basicamente com o compromisso de cada um e de todos por todos e não o interesse seja e o interesse particular seja o determinante para cada conduta de nós cidadãos brasileiros eu comecei dizendo que somos um povo e no momento de acirramento de ânimos que tem também um componente eleitoral portanto legítimo em que as pessoas divergem é preciso que nós nos unamos em torno dos valores da dignidade humana da igualdade da vontade de trabalhar segundo as vocações de cada um sem muitos embaraços que não aqueles que sejam necessários segundo a legislação posta para que a gente simplifique o Estado e dê segurança e confiança à sociedade no que os poderes públicos precisam de fazer e que eu acho repito precisa mesmo de mudar para atender a sociedade brasileira e as mudanças são sempre muito difíceis de acontecer porque sempre que quando a gente promove mudanças claro esbarra em interesses que nem sempre são aqueles que deveriam prevalecer de forma republicana mesmo mas sem democracia acho que as liberdades e as vocações que nos dão a oportunidade de ser felizes fica muito mais distante e a democracia é construída por todos nós é um compromisso de todos nós portanto eu acho que nós precisamos de nos unir em torno dos valores éticos dos valores democráticos dos valores humanos de maior grandeza para nos reunirmos em torno de pautas comuns que façam com que o Brasil tenha o seu destino traçado pelo autor de sua história que haverá de ser todo o povo brasileiro ou seja cada um de nós sei bem que não é fácil superar este quadro de dificuldades que estamos vivendo é apenas imprescindível portanto eu não fico perguntando porque que eu continuo lutando para que o Brasil dê certo e dê certo para todos os brasileiros porque eu sou uma das brasileiras portanto se der certo dará certo para todo mundo se der errado também não vai dar certo para ninguém esta é uma ilusão de quem busca o seu próprio interesse achando que pode deixar em segundo plano o interesse do outro o interesse da sociedade não é buscando interesses particulares em detrimento do interesse público que nós construiremos um grande Brasil eu lembro sempre que Dante na Divina Comédia no último círculo nós temos o traidor mas no penúltimo nós temos o omisso que é um caminho para chegar a traição dos melhores ideais de solidariedade que constroem uma nação portanto eu não acredito que um de nós aqui queira chegar a este círculo que é exatamente o da inação claro que eu falo como uma mulher mais velha e por isso mesmo eu não quero ficar apenas pensando ou idealizando embora os ideais sejam necessários e são imprescindíveis para que a gente tenha a formação de ideias a partir das quais amadureçam propostas que se transformem em projetos os projetos em ações para a busca de resultados concretos em benefício do bem comum mas eu acho que todos nós jovens ou mais velhos sabemos que a nossa reunião como um povo que quer que o estado democrático de direito prevaleça nessa república federativa é o único comando que agora faz com que a gente supere essas dificuldades e essas divergências e mantenha as diferenças de opiniões de crenças e de qualquer natureza exatamente onde elas têm de estar tenhamos uma tarefa fácil nem nos próximos dias nem nos próximos meses talvez nem nos próximos anos mais fácil ou difícil essa é a tarefa que nós temos para que a gente tenha chance de viver bem mas principalmente para que os que vierem depois de nós saibam que nós tentamos eu canso de contar para as pessoas que eu que sou de uma região do norte de Minas uma reunião uma região muito inóspita do ponto de vista da aridez e do solo e falta de chuva sou filha de uma mulher que sempre gostou muito de flores e não é fácil plantar e fazer nascer uma rosa la france em espinosa porque no meio do dia o sol já esturricou quando se consegue fazer flores e a minha mãe que gostava dessa rosa passou a vida acordando muito mais cedo para regar os canteiros dela e o meu pai ficava arengando com ela o resto do dia que acorda cedo demais para regar essas plantas que não vão durar nem até meio dia porque na hora que o céu tiver apino a rosa não dura nem um dia e tal e ela repetia candidamente se eu deixar um dia sem cuidar do canteiro erva da linha toma conta porque erva da linha não precisa de cuidado o mal não precisa de cuidado eu preciso sim de regar a cada dia porque mesmo que ela dure só um dia eu gosto da beleza da rosa eu não gosto de capim então eu passei a vida sabendo que a minha sina iria ser capinar todo dia porque eu também não gosto do mal e aprendi depois que a lição da minha mãe valia para eu saber que especialmente como servidora pública que eu sou a democracia é uma planta muito tenra e que a gente tem que cuidar todo dia porque a erva da linha toma conta muito depressa e não precisa de cuidado mas como a minha mãe eu não gosto de erva da linha eu tenho gosto é da flor da democracia é com ela que eu quero viver muito obrigada aplausos aplausos Obrigada.